Oi minhas lindas e cheirosas, temos mais recebidos? Temos! E esse veio da Mahogany, gente, este é um novo lançamento aí da Mahogany que eles me mandaram pra conhecer, me mandaram uma cartinha linda Aqui nessa cartinha também temos as notas, né, desta fragrância Eu vou falar pra vocês quais são as notas antes de mostrar o perfume Bergamota Itália, peira, flor de laranjeira, pômelo, na saída No corpo temos coração de patioli, samambaia, tuberosa e mugget E no fundo, baunilha, musk, fava tonka, âmbar e sândalo Vocês podem imaginar aí, né, a cremosidade Perfume denso, né, intenso e maravilhoso Vou mostrar pra vocês, veio nessa caixinha da Mahogany Gente, lindo A fragrância se chama Savage Waves Dá pra vocês verem Vou abrir, o frasco é lindo Maravilhoso, tem cara de perfume assim, importado, carérrimo Olha que lindo Vamos cheirar Não vou trazer resenha ainda, gente Porque eu preciso usá-lo, né Quem ama fava tonka, baunilha, essas fragrâncias encorpadas, né Adocicadas, intensas Vai amar isso aqui, gente De viníssimo E não veio só isso, não A Mahogany também me mandou, né O creme para as mãos da fragrância Vou cheirar, vou Hum, que delícia Muito bom, gente Com a fragrância igual do perfume Muito bom, super hidratante Pra quem gosta, né, de um creminho de mão Então eu indico aí pra vocês, né Conhecerem Essas fragrâncias aqui vai estar disponível Apenas com as consultoras da Mahogany, tá Então se vocês quiserem conhecer Entrem aí em contato com as consultoras Mahogany E peça esse lançamento maravilhoso Logo venho trazer a resenha completa pra vocês E se vocês quiserem conhecer